Capitão Kid corre ao lado de Luffy pelo título de Rei dos Piratas. Uma aliança rodeada por reflexos de uma amizade cercada de muita rivalidade, os coloca no mesmo páreo. Enquanto Luffy desperta novas tonalidades de Haki, Kid desperta sua kumanomi que nos dá dicas de como outros despertares podem funcionar. E claro, coloca Kid no topo da lista dos piratas mais poderosos dos mares de One Piece devido a brutalidade que seu golpe tem. Mas afinal de contas, como funciona o seu despertar? O que Kid pode ou não fazer e quais os limites dessas novas técnicas? Quer saber mais desses segredos? Então se liga, eu vou falar nisso agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um vídeo sobre o despertar dessa vez de Capitão Kid. Já fiz do Lau, vou deixar o link aqui no card. Dá um confere bem explicadinho como funciona o Krum despertar do Lau. Mas e agora? Como funciona a atribuição de Kid? O que ele pode e não funciona? Porque ele consegue despertar em pessoas, enquanto outros despertares funcionavam apenas de objetos e no ambiente. Assiste até o fim que eu vou te explicar isso. Se você é novo no canal, quer entrar pra pior geração, então se inscreve aí. Escritão Queimando Galáctico dispara like. E agora com vocês, todos os segredos do despertar de Capitão Kid. Kid tem uma jornada interessante. Muitas vezes, seus poderes ficam mais por conta da interpretação quando se olha os seus feitos. Ele perde um braço para Shanks e os seus piratas no timeskip. Foi capaz de ferir um comandante doce e roubar algo de Big Mom. Então, ele é derrotado por Kaido. Vale notar que tudo isso ocorre enquanto Luffy ainda estava treinando. Kid se aproximava da morte por diversas vezes e encarou três yonkos. Sabemos que poderes florescem quando sua vida fica em risco durante uma batalha. Já na prisão de Udon em Wano, ele era igual a Luffy em força bruta com apenas um braço. E na invasão se chocou contra a Pooh, conseguindo acertar um belíssimo de um golpe no Supernova Músico. Já no telhado, também acertou e até mesmo fez Kaido gritar de dor. Um dia mais tarde, foi capaz de dominar Big Mom e derrubá-la no chão. E ele também foi capaz de segurá-la até que Lao chegasse para o ajudar. O mais legal aqui, ele foi capaz de sobreviver a um ataque da Big Mom. Mesmo nervado pelas habilidades de direcionamento de dano de Hawks. E ainda se levantar com um sorriso no rosto. E agora temos o seu despertar. Eu sempre gostei do paralelo de Kid e Luffy. Capitão Kid é o Luffy onde algo deu errado. Onde não havia um Shanks para o inspirar e somente pessoas para rirem dos seus sonhos. Enquanto atualmente Luffy desperta novos níveis de Haki, Kid acompanha isso com o seu despertar da Komonomi. E isso coloca Kid em um nível completamente novo. Alguns subestimam o Capitão porque seu estilo de luta não é tão chamativo quanto o de Lao ou Luffy. Isso ocorre porque Capitão Kid é um dos raros casos dentro da série de One Piece. Onde o seu poder deve ser contido pela caneta do autor. Quem aí nunca teorizou sobre a fruta dele ser capaz de agir no ferro do sangue dos seus oponentes. Então o fato dele ter ataques rústicos combina com seu estilo punk desleixado. E também deixa restrito o que ele realmente pode fazer. A Jikijik no Mi é uma Kumonomi de muito potencial. Mas sem substância o suficiente. O poder de Kid sobre o magnetismo parece na melhor das hipóteses rudimentar. Sim é básico. E ele usa basicamente de forma unidimensional sendo um imã. Então não. Ele não é o magneto de X-Men que pode fazer um monte de coisa. Sua fruta permite ao usuário gerar campos magnéticos que podem atrair ou repelir objetos metálicos para o seu corpo como ele quiser. Isto o torna particularmente eficaz contra a maioria das armas do mundo de One Piece. Espadas, revólveres, canhões podem ser ignorados. Kid tem basicamente duas habilidades centrais que ele usa para criar suas outras habilidades nomeadas. A primeira é repelir ou repulsão onde o usuário pode desviar projéteis de metal de volta para o local de onde eles vieram virando-os contra quem disparou. Já a atração, o usuário pode retirar as armas dos oponentes e trazê-las para o seu próprio corpo deixando os oponentes indefesos. E com isso montando seus mecas e punhos gigantescos de metal. Surge então o despertar. E sabemos que o despertar permite um uso mais refinado das habilidades. Então o rústico Kid se torna mais polígono se pudermos chamar assim. Pense em que Kid é um eletroíma. Ele pode ligar e desligar e inverter seus polos quando quiser. Sua Kumonomi causa um fenômeno físico e não uma alteração corporal para um material como o mote ou fios ou borracha. E antes Kid era o centro magnético. Com o seu despertar ele pode tornar objetos e pessoas o centro do magnetismo. Isso é interessante porque o Kid se torna referência para outros despertares de Paramessa ao qual o usuário não tem uma alteração corporal para um material. Brook é um ótimo exemplo. Com isso em mente olhamos a habilidade principal do seu despertar que é chamada Atribuir. Kid toca um objeto ou pessoa tornando-os altamente magnéticos. Usado pela primeira vez contra Big Mom o que fez até mesmo que Napoleão ficasse preso a cabeça da Mama. Dotem que ele precisa tocar o que quer Atribuir. Uma regra estabelecida com os despertares anteriores. Com isso Kid pode utilizar sua segunda habilidade o Punk Clash. Depois de magnetizar outra pessoa com o Atribuir. Kid aumenta o seu nível de atração. Fazendo então atrair incontáveis peças de metal de grandes distâncias em sua direção. Quando foi utilizada contra Big Mom ela foi rapidamente enterrada sob uma verdadeira montanha de vigas de aço que faziam parte da estrutura do castelo de Kaido. Isso é simplesmente insano. Todos os despertares de Akuma no Mi tem como objetivo alterar o alcance e limitações de suas técnicas. Kid pode externalizar o seu magnetismo. Despertar de Kid segue a tendência de cada um dos despertares de Paramécia até agora. Só que ao invés de se transformar em um imã. Ele é capaz de transformar as coisas ao seu redor em um imã literal. A principal diferença é que Katakuri e Dof sempre usados para referência no despertar. Eram capazes de dar propriedades dos seus poderes somente a objetos e ao ambiente. Enquanto Kid pode atribuir propriedades magnéticas a seres vivos. Isso acontece porque Katakuri e Doflamingo podem produzir substâncias que Kid não pode. É por isso que o Kid pode transformar coisas vivas em imãs. E transformar alguém em imã não é fatal como transformar alguém em mote ou fios. O próprio Kid é o imã. Enquanto Dof não era um fio. Ele apenas o produzia. Faz sentido para Kid afetar outras coisas vivas com seus poderes magnéticos. Já que a primeira coisa viva que afetou foi o seu próprio corpo. Para Lao e Kid que são ambos Paramécias do tipo efeito. Entre aspas. O seu despertar permite que até certo ponto. Eles aumentem o que a sua habilidade pode efetuar. E com isso contorne a resistência contra esse efeito. Como o Kid normalmente usa apenas magnetismo em metal para acumular. Criando assim um robô ou um grande punho. Os golpes ficam meio que restritos a sua força bruta em liberar todo esse peso. Com o seu despertar ele pode arremessar toneladas de metal usando toda a potência da atração. O potencial de Kid não fica restrito apenas a isso no seu despertar. Se ele dominar esse novo poder. Ao ponto de não gastar tanta energia rapidamente. Ele pode até criar um exército de mechas. Apenas atribuindo magnetismo a um core central. E caso o inimigo se deixe ser tocado por ele será esmagado. É um poder massivo. Eu diria até que é impossível de ser defendido. Se você não for um Kaido ou uma Big Mom. Da vida com peles duríssimas. E um Haki soberbo. Isso coloca Kid somando ao fato dos seus feitos anteriores. Contra os Yonkos como um dos personagens mais fortes da série. Seu despertar é simples. Seus golpes rústicos. Mas com seu despertar afeta os oponentes. Isto lhe dá uma grande vantagem contra qualquer oponente dos mares. E é isso meus amigos. Eu gosto como Lau e Kid se diferenciam de Katakuri e Doflamingo. Percebam que Dof e Kata podem produzir o material. Produzem fio, produzem monte. Já Lau e Kid produzem efeitos. Não o material em si. Luffy está no meio disso. Porque ele não produz borracha e não produz efeitos. Ele é a borracha. E isso deixa o nosso querido chapéu de palha como a novidade tanto para o seu despertar. Vai afetar o ambiente? Vai ter que tocar as coisas? Com toda certeza. Mas o Oda pode surpreender por Luffy estar realmente no meio dessas duas variantes do despertar. Como vai ser o despertar dele? Eu tenho uma ideia. Mas fica para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse divertido. Entendeu como funciona o despertar de Capitão Kid? Se sim, deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí E aí E aí E aí Amém.